Olá, tudo bem? Hoje eu sou a Aleph e hoje eu quero que vocês se aprendam com a minha mãe a maletinha da oração. Para a gente fazer essa linda maletinha, a gente vai precisar cortar faixinhas de debrum de 5 cm de largura para fazermos o acabamento. Vamos precisar cortar faixinhas de debrum de 60 cm por 4 cm, vamos precisar de duas. Se você não tiver na medida de 60 cm, você pode unir faixinhas até que fique com 60 cm, tá? Essa parte aqui vai ser para fazer o acabamento da alça, tá vendo? Então, para fazer a alça, a gente vai precisar de plástico cristal, o que eu estou utilizando é a gramatura 30 cm, na medida de 2,5 cm por 60 cm. E aí, a gente vai colocar aqui nas laterais esse debrumzinho de 4 cm. Para fazermos a lapela, nós vamos precisar de uma vez o tecido externo, uma vez o tecido interno e a estrutura que você preferir. Aqui eu fiz um sanduíche de tecido, feltro, TNT e tecido. E aqui atrás, eu já aproveitei e já costurei somente no tecido de trás o velcro. Você pode utilizar qualquer velcro que você tenha aí. Eu estou utilizando esse mais largo para que ele tenha uma estabilidade maior ao fechar na maletinha, tá? Mas pode ser aqueles fininhos, pode ser botão, tá bom? Só para a gente poder fechar. Então, eu estou utilizando o velcro mais largo e trouxe ele até quase em cima, deixei ele mais ou menos centralizado. Aí, para fazer o corpinho, vocês vão precisar cortar na medida de 27 por 32 cm. Uma vez o tecido externo estruturado e quiltado na manta de sua preferência. Eu estou utilizando o acrilom. Uma vez o tecido interno. E eu estou utilizando aqui entre a tela de papel. Só para deixar ele mais durinho quando a gente for costurar o apoio dos joelhos. Todos os dois, na medida de 27 por 32 cm. Vamos precisar também de tecidinho fofo. Pode ser feltro, pode ser tecido com acoplado, tecido com feltro, tecido com espuminha. A gente precisa que tenha um localzinho fofinho para a criança poder colocar o joelho e ficar macio. Porque senão o joelho vai ficar quase como se estivesse no chão, né? Então, pegue tecidinho fofo. Pode ser aqueles tecidinhos de urso. Eu estou utilizando aqui um tecido, não sei o nome dele. Mas ele é feito, é utilizado para surfar. Aí, eu tenho uns pedacinhos. Foi o que eu fiz. Peguei aqui a minha régua da minha parceira Carrocel da Arte. Caso vocês desejem adquirir réguas. Eles são maravilhosos. O atendimento deles é show de bola. Vou deixar aqui o meu cupom de desconto para você receber 5% de desconto nas suas compras. Ó, coloquei aqui. Você pode utilizar CT. Pode utilizar aquele círculo do viés para poder fazer esse círculo também. Não precisa ser necessariamente o diâmetro de 11 centímetros, tá? Peguei a minha régua. Posicionei sobre o tecido dobrado por três vezes. Ou seja, tem três camadas de tecido. Posicionei aqui e cortei. Você pode cortar com tesoura de picote. Você pode cortar com tesoura comum. Depende do tecido que você vai utilizar. Eu tô utilizando aquelas tesouras de rebarba, ó. Circular, tá? Que ele ficou desse jeito aqui. Agora, a gente já vai colocar esse aqui no tecidinho interno. E como é que a gente vai descobrir a medida? A gente vai encontrar o meio. Vamos vincar. Encontrar o meio todinho. Encontrar o meio assim também. Vincar. Do meio pra cá, a gente vai deixar três dedinhos. Os meus três dedinhos, eles medem cinco centímetros, tá? Se os seus três dedinhos não medirem cinco, você vai na régua ou na fita métrica do meio que tá vincado. Você marca três centímetros. Vem com três camadinhas que a gente já cortou. E posiciona aqui. Três dedinhos ou cinco centímetros. Pra que ele fique bem centralizado. A gente vai passar uma costura assim, assim e ao redor dele. Eu vou deixar ele costuradinho aqui no meio, pra que ele fique fixo também e ao redor. Vamos pra máquina? E assim vai ficar essa parte do joelhinho. Do lado de cá, a gente vem com a cola. Tô usando essa cola reposicionável, mas você pode usar a cola permanente também. Coloca aqui. E vamos unir na nossa maletinha. Quina com quina, meio com meio. Pronto. Está unida a parte externa com a parte interna. Essa parte daqui tá com velcro, que eu já tinha costurado antes de unir as partes. Meu velcro, ele vai ser posicionado no limite de onze centímetros e meio. Daqui de cima, na parte do meio, até onze centímetros e meio. Então, independente do tamanho do velcro que você colocar, essa aqui é a medida que você tem que usar. Até onze centímetros e meio você posiciona ele, tá? Pode ser esse largo, pode ser o mais fininho. Essa parte do velcro aqui vai ser pra gente colocar a lapela. Assim. Agora, a gente vai bater uma costurinha aqui de segurança. Passada a costurinha de segurança, ele vai ficar todo presinho, a parte interna. A gente vai reservar essa parte. Se você quiser uma segurança maior ainda, você passa uma costurinha aqui na parte do meio, pra poder unir essas duas partes, tá? Isso se você quiser. Se não, pode deixar assim, tá bom? Vou reservar essa parte e vamos pra lapela. Ó, como eu informei pra vocês, nessa parte daqui de dentro, eu já coloquei o meu velcro. Deixei somente um centímetro e meio de distância aqui da altura, que é mais ou menos onde ele vai ficar preso. E aqui, eu deixei com um centímetro da borda, tá? Esse daqui, meu velcro eu tô colocando com dez por sete. Dez centímetros por sete. Deixei um e meio aqui e um centímetro da borda. Posicionei centralizado com a minha lapela. E esse aqui, ele tá costurado somente no tecido de fundo. Aí, eu coloquei uma colinha aqui no TNT e dublei. E aqui na frente, eu coloquei um pet-a-plique. Esse pet-a-plique vai estar disponibilizado pra vocês, tanto pra menino quanto pra menina. E o moldezinho dessa lapela também. Coloquei o pet-a-plique. Vou deixar aqui no card a aulinha que eu ensino a utilizar o termocolante. A gente tá utilizando o termocolante da marca Tech Label. Depois que eu fiz esse aplique, a gente vai passar uma costurinha de segurança aqui, prendendo todas essas partes e colocarmos o viés. Passada a costurinha de segurança, a gente vai pegar um viés ou de tecido, ou esse viés pronto. Esse aqui, ele é de algodão, tem 67% algodão e 33% poliéster. A gente vai posicionar na parte de trás, ó. Encaixa aqui e com o pezinho de máquina de meio centímetro, a gente vai costurando por todo ele. Pra depois desvirar e rebater, tá bom? Passada a costurinha de um lado, a gente vai colocar todo o viés pra outro lado. Vai encaixar o viés em cima da costura de baixo. Se você precisar alterar essa abinha, não tem problema, tá? O que precisa é que o viés fique todo posicionado em cima da costurinha de baixo. Cobrindo, pra que a gente possa passar uma costurinha exatamente em cima. E ela fique bem linda aqui atrás também. Porque não adianta tá bonita na frente e atrás não tá legal, tá? Então, vamos nessa. Olha só que lindo que fica essa lapelinha depois do viés. Se você quiser, pode caprichar colocando aqui um viés de tecido, que ainda vai ficar mais lindo. Imagine ele combinandinho com a asa. Que lindo, né? Então, você pode fazer tanto dele pronto, quanto de viés cortadinho de tecido. Agora, a gente vai fazer a alça. Eu já deixei de um lado prontinho. E a gente vai trabalhar do outro lado. Olha só. Lembra a faixinha que eu pedi pra vocês cortarem de 4 por 60? Pois é. A gente vai pegar essa faixinha, posicionar aqui. Ó, dobradinha. Eu dobrei, ela vai ficar com 2 centímetros. Vou posicionar lateral com lateral do plástico. E vou passar uma costurinha de pé de máquina de 0,5 por toda ela. Eu utilizei esse guia, que ele tem um ímã aqui atrás, pra poder me ajudar nessa costurinha, tá? Esse guia você encontra com a minha parceira Lojinha da Jo. Vou deixar aqui embaixo, no box de informações, os contatos dela, pra você poder entrar em contato. Caso você também tenha dificuldade de fazer costura reta. Agora, a gente vai trazer pro outro lado, essa faixinha. E vamos cobrir exatamente a costurinha de baixo. Ele vai ficar escondidinho, tá vendo? Ele vai esconder a costurinha de baixo. E a gente vai passar uma costurinha exatamente em cima. Pra ficar um acabamento perfeito. A gente vai, com a fita métrica, fazer a medição. Quando der 28 centímetros, a gente corta. Um lado vai ficar com 32, o outro vai ficar com 28. Vocês vão perceber que eles vão ficar menores. Essa alça vai precisar ficar menor mesmo. Porque a gente vai fazer uma maletinha diferente. Vocês vão gostar. A alça maior, ela vai ficar na parte da frente da maletinha. A alça menor, ela vai ficar na parte das costas da maletinha. Guarda isso, hein? Agora, a gente vai trabalhar no corpinho e na lapela, tá? Você vai encontrar o meio da maletinha e o meio também da lapela. Vai encaixar, olha, tô vendo a parte de dentro da minha maletinha. Então, a gente vai encaixar meio com meio. E eu vou prender aqui, passando uma costurinha. Depois de colocada a lapela, a gente vai posicionar as nossas alças. Vou colocar a lapela pra fora, ó. Tô vendo aqui a parte de trás da maletinha. Vou pegar a alça menor, que é a de 28 cm. A parte direita, ou seja, a parte que a gente rebateu por último, vai ficar encostada com a maletinha. E a parte que a gente começou a costurinha da faixa vai ficar olhando pra gente. Então, depois da lapela, a gente vem aqui, logo após, e coloca aqui um clipe. Mesma coisa aqui, vem aqui, coloca um clipe. E pra saber do outro lado como é que vai ficar? É só passar uma costurinha. Prender a alça desse lado. E, ó, coloca aqui fechadinha a maleta. Quina com quina. E a gente coloca aqui a nossa alcinha também. Direito, coladinho com a maleta, tá? Vem, posiciona exatamente como tá a outra, ó. E agora, a gente vai passar essa costurinha. Vou baixar a alça. Passar uma costurinha aqui. A nossa maletinha já está quase pronta. Por que que a gente fez uma alça maior do que a outra? Justamente porque a nossa lapela, ela vai ficar assim, ó. A alcinha vai ficar pra cima. E a lapela vai ficar assim. A nossa maletinha, ela não vai ficar quina com quina. Ela vai ficar com a parte da frente mais pra baixo. Por isso que a alcinha da parte da frente tem que ser um pouquinho maior. Mas olha que coisa mais fofura que vai ficar, gente. Agora, a gente vai colocar o debrum na nossa maletinha. Olhando lá na parte de dentro, a gente vai pegar as faixinhas que a gente portou. E a gente vai dobrar assim, ó. Ela vai ficar com dois e meio. Antes de colocar o debrum, seria ideal que você colocasse, posicionasse a sua etiquetinha. Eu vou prender aqui rapidinho, pra ela já ficar no lugar, tá? Aí, agora a gente vai fazer o seguinte. Aqui do meio, eu vou deixar três dedinhos sem costurar e vou começar a costurar ela. Fazendo aquele cantinho mitrado que vocês já conhecem. Costurei e deixei aqui um pezinho de máquina de 0,5 sem costurar. Por quê? Porque eu preciso deslocar o meu tecido pra cima. Ele tem que dar sequência ao meu tecidinho aqui de cima. Depois, eu venho, desço ele e ele vai dar sequência. Tanto aqui em cima, quanto aqui na lateral, quanto aqui. Ele vai ficar bem arrumadinho. Desse jeito, vai ficar um cantinho mitrado perfeito. Aí, a gente vem costurando também com o pé de máquina de 0,5. Deixei um pezinho de máquina, trago ele pra cima, dando sequência na lateral. Agora, eu trago pra baixo, dando sequência em cima e na lateral. E aqui, ele ficando bem arrumadinho. Agora, a gente passa a costurinha. Tá? Tchau. Ó, nessa parte daqui, que a gente já tá terminando, a gente vai deixar passando um centímetro da faixinha de baixo. Apenas um centímetro. Por quê? Porque o meu pé de máquina dá 0,5. Então, contando 0,5 desse com esse, a gente vai deixar a faixinha retinha, igual. Eu deixo sem costurar também essa parte, pra me facilitar, ó. Pra eu poder colocar direito com direito da faixinha, conseguir passar essa costura. Passei a costurinha, vou abrir pra um lado, tombar para o outro também, ó. E ele vai ficar retinho. É só eu continuar a costurinha do debrum. E como mágica, a gente tem um acabamento quase que imperceptível, né? E é por ele mesmo que a gente vai começar do outro lado. Então, vamos posicionar todas as quinas, ó. Vamos passar tudo pra outro lado. A gente vai rebater também, começar rebatendo. A nossa meta é cobrir a costurinha que tá embaixo. Então, ele vem até o limite dessa costura, até a gente esconder essa costurinha daqui de baixo, tá? Então, eu vou cobrir e a gente não vai ver mais costurinha nenhuma, cobrindo o viés e passando a costura em cima dele. Passamos aqui o nosso debrum. Agora, a gente vai trazer pra cima, ó, as alças e passar uma costurinha exatamente em cima da costurinha do debrum. A gente pode começar daqui e terminar aqui, pra não ficar um acabamento ruim, tá? Desse jeito, a alcinha, ela fica posicionada pra cima. Fica mais fácil da gente trabalhar. Então, agora, a gente vai fechar aqui a nossa maletinha. Encaixar a lapela. Encontrar aqui as alças. Elas vão ficar perfeitas. Essa etiquetinha que eu tô utilizando aqui é da minha parceira Luciana Cravo. Vou deixar aqui o contato dela também, caso vocês estejam precisando de etiqueta de cetim. E assim ficou a nossa maletinha da oração. A parte de dentro, onde ele vai colocar o joelhinho, vai ficar fofinho, super fofinho. Não esqueçam, podem usar o que vocês tiverem aí. Não se prendam se não tiverem material que eu tô utilizando. Usem a criatividade pra você fazer a de vocês. E quando vocês postarem, me marquem, coloquem lá no grupo do que ensina, esse molde aqui da lapela e os desenhos pra fazer o pet-a-plique do anjinho e da anjinha. Vocês vão encontrar lá no grupo do que ensina, nos arquivos, estaremos disponibilizando em breve. Então, todas as vezes que vocês quiserem fazer e postarem, vocês me marquem pra poder ver as belezuras dos trabalhos de vocês, tá? Gente, um beijo! Inscreva no canal, se você gostou desse vídeo, já dá o seu joinha e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo que a gente colocar por aqui, tá? Essa é mais uma aulinha do Dia das Crianças que eu fiz. Essa maletinha eu fiz pro meu filho, o Aleph. Eu quero que ele tenha essa maletinha e que por muito tempo ele use, durante os momentos de oração dele, onde ele coloca o joelhinho no chão, pra não ficar dolorido, né? Então, essa maletinha tem essa intenção. Colocar o joelhinho no chão e ficar fofinho essa parte do joelho com a maletinha aberta. Vou mostrar aqui uma foto pra vocês como é que fica. Papai do céu, muito obrigada pela minha cachorra, pelo meu pai. Pela minha família, pela minha prima nova, pela minha irmã, pela minha casinha, pela minha comidinha, pela minha escola, pela minha tia, pela minha igreja, pelas amiguinhas, pela piscina de amanhã. Que seja muito legal, em nome de Jesus. Amém. E hoje... Eu quero... Calma, parou, calma. Com a minha mãe... Um, dois, três... Cadê a claquete? Cadê a claquete? Um, dois, três... Valendo! Olá, tudo bem? Eu sou o Aleph e hoje eu quero que vocês aprendam uma maletinha da oração com a minha mãe. Vamos lá, agora é valendo. Tá. Olá, tudo bem? Não, calma. Respira. Olá, tudo bem? Não, você não precisa falar lento assim. Pode falar normal, como você fala. Feliz, herói que você é, vai. Olá, tudo bem? Eu sou o Aleph e hoje eu quero que vocês aprendam qual a minha mãe, a maletinha da oração. Eita, oração. Então, agora eu posso ouvir? Só mais uma vez. Já já você pode ouvir. Você não ouve por aí não, filha. Isso é só o microfone. Então, por que eu não posso ouvir? Já já você ouve. Tá. Então, amor. Não, amor. Um, dois... Não, tá travado. Tudo bem. Mas tem que gravar? Não, travou. Um, dois, três... Sorrindo! Pronto. Você não pode ouvir? Pode. Vamos lá. Então, Vamos lá.